Somebody will, it's now or never 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 Quando eu me for deste mundo Daqui pra melhor ou pior Eu não sei A alma mais honesta Até pra quem me detesta Eu serei No Face e no Instagram Brotará tanto fã Que eu nunca pensei ter Vai na luz, vai na paz E tantas frases que tais Uma pena que eu não vou poder ler Sorrindo, abraçado, encostes ao lado De quem não deu sequer um alô Espaço na mídia, acima da média O espaço que sempre faltou Relatos, atos, fatos, boatos Histórias virão sobre mim Tributos, lutos, depoimentos, eventos Eu serei visível, enfim Diz agora Se é pra dizer, diz agora Se eu cair fora Serão palavras fora de hora Diz agora Enquanto a índia estou por aqui Se eu cair fora Não vou ver nem ouvir Quando eu me for deste mundo Daqui pra melhor ou pior Eu não sei A alma mais honesta Até pra quem me detesta Eu serei No Face e no Instagram Brotará tanto fã Que eu nunca pensei ter Vai na luz, vai na paz De tantas frases que tais Uma pena que eu não vou poder ler Sorrindo, abraçado, encostes ao lado De quem não deu sequer um alô Espaço na mídia, acima da média O espaço que sempre faltou Relatos, atos, fatos, boatos Histórias virão sobre mim Tributos, lutos, depoimentos, eventos Eu serei visível, enfim Diz agora Se é pra dizer, diz agora Se eu cair fora Serão palavras fora de hora Diz agora Enquanto ainda estou por aqui Se eu cair fora Não vou ver nem ouvir Tá nem ouvir É só Ou olhar Não vou ver nem ouvir É só Obrigado.